Engenharia, disciplina, engenharia civil. Cálculo diferencial integral 1, física geral 1, geometria analítica 1, química geral 1, cálculo diferencial integral 2, física 2, álgebra linear 1, química geral 2, cálculo diferencial integral 3, física geral 3, física experimental 1, cálculo diferencial integral 4, física geral 4, introdução ao desenho, computação eletrônica, estatística 1, cálculo numérico, educação física, introdução à engenharia civil, mecânica geral 1, elementos e sociologias, geometrias destritivas, ecologia aplicada à engenharia, mecânica geral 2A, geologia aplicada 1A, eletrotécnica geral 1A, topografia 9, introdução ao direito, materiais de construção civil 1A, fenômenos de transporte 1, resistência de materiais 1A, economia 5, topografia 10, hidráulica 10, geral, resistência a materiais 2A, mecânica dos solos 1A, materiais de construção civil 2, hidrologia aplicada 1, saneamento ambiental, administração, desenhos técnicos 3, estabilidade de construção 1A, construção de concreto 1A, mecânica de solos 2A, entrada de transporte 1A, gestão de infraestruturas, construção de aço e madeira, sistema de abastecimento de água, construção de concreto 2A, estabilidade com as construções 2A, entradas e transporte 2A, funções 1, construção civil 1A, organização da E-Obras 1, sistemas de esgoto sanitários, recursos hídricos, engenharia econômica, pontes 1A, construção civil 2A, pontes e hidrovias, barragens, arquitetura e urbanismo, instalações pedriais, economia dos transportes, estágios supervisionados, área A, construção civil, controle tecnológico, engenharia de avaliação, projeto de construção civil, tecnologia de dosagem de concreto, tecnologia de argamassa, 4B, estrutura, estrutura espaciais, estrutura espaciais 2, concreto, proteidito, restauração de estruturas, estruturas, análise matricial, estruturas, ponto 2A, análise experimental das estruturas do projeto estrutural, estruturas metálicas, solos da fundamentação, mecânica das rochas, ensaio de solos, instrumentação, fundamentação de máquinas 1, estruturas enterradas em contenção, geografia da engenharia, fundação, projeto de fundação, entradas e transporte, engenharia de tráfego, operação de ferrovias, via permanente, aeroportos e transportes aéreos, entradas e rodagens, projeto de estradas e transportes, transportes urbanos, saneamento de recursos hídricos, química, biologia sanitária, engenharia e irrigação, hidrologia aplicada 2, saneamento de recursos hídricos, drenagem urbana, projeto de saneamento, geoprocessamento aplicado à engenharia civil, produção de prangente, controle de produção, método de pesquisa operacional, controle de qualidade, método de computacionais da engenharia civil.